E nós voltamos para o último bloco para falarmos mais sobre eventos deste final de semana. Confira as dicas que o Misão preparou para a gente na agenda desta semana. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma agenda do Jornal TV Sul. E hoje tem bastante evento para você se divertir neste final de semana e também tem as dicas do cinema, porque o Cine 14 Viz continua em cartaz o filme It, capítulo 2. Para quem não assistiu, corre que ainda dá tempo. It, a coisa, capítulo 2, traz os mesmos personagens que há muito tempo seguiram seus próprios caminhos, de volta como adultos, quase três décadas depois dos eventos do primeiro filme. It, capítulo 2, tem sessões diárias às nove da noite, exceto no domingo que ele será exibido apenas às seis e meia da tarde. Agora é hora de eventos, porque nesta sexta-feira, a Pai de Guaxupé promove um chá beneficente às sete da noite na Pai de Guaxupé. Será um chá beneficente de artes, com quadros e artesanatos de vários artistas guaxupianos, além de um delicioso café e vale a pena você e sua família ir conferir. E neste sábado em Guaranésia, acontece o quarto encontro de carros antigos de Guaranésia, com o troféu para os 100 primeiros, das oito da manhã às três da tarde, na Praça Coronel Paula Ribeiro. E em Guaxupé, continua até o domingo a quadragésima segunda festa de Nossa Senhora das Dores. Nesta sexta, o show fica por conta do cantor Reinaldinho. Neste sábado, o show é por conta do cantor Bruno Veiga. No sábado, o show é por conta da dupla Pedro Henrique Zé Rodrigues. E no domingo, o show finaliza com Carlos Miranda. Pessoal, e na próxima segunda-feira, a Guaranésia completa 118 anos. E o Paulo, secretário de Cultura de Guaranésia, tem um recadinho para vocês. Dentro da programação dos 118 anos de aniversário de Guaranésia, há também a comemoração dos 18 anos do Grupo Máscara. Está tendo vários eventos aqui na praça, no Centro Cultural, exposição de quadros da Ana Pedroso também lá no Centro Cultural. Tem bastante coisa também. Vocês podem, dentro do site da Prefeitura e do Facebook da Prefeitura, tem a programação completa com os horários, para quem tiver mais dúvidas também. E em Guaxupé, a Igreja Batista Nova Filadélfia promove a festa das barracas a partir das 5 horas. E a pastora Celeste tem um recado também para você. Nossa festa vai se realizar no dia 14 de setembro, no Parque de Exposições, a partir das 17 horas. E com certeza, você que gosta de uma boa comida, vai ter pastel, cachorro-quente self-service, churrasquinho, macarrão na chapa. Eu acredito que vai ser, assim, uma festa como... Essa já é a terceira edição nossa. Eu creio que vai ser muito boa, o clima está agradável. E eu creio que vai ser muito bom levar a sua criança também para brincar. Nós vamos ter brinquedos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dos eventos da nossa Agenda Cultural. Espero que se divirtam bastante também. E se você tem um evento e quer divulgar aqui na nossa Agenda, mande-nos um WhatsApp para o número 359-8833-7458. Um abraço e até a próxima. Tá aí, não vai faltar atração neste final de semana. Com esse tempo quentinho, então, sol pintando o dia todo. Vai ser uma diversão só.